A CIDADE NO BRASIL Jodando granada! Jodando mil! Jodando granada! Vem pra lá! Usando o nosso banco! Granada lançada! Eu te protejo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jodando granada! Granada! Cuidado! Ae, olha o terceiro! Granada lançada! Mandando granada! Pante domingo na área! Tamo na liderança! Granada lançada! Granada do bom lance! Tenaz online! O que é? É o último? O que é? CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Recarregando aqui Não me viu chegando né Inimigo no ar. Granalho! Merda inimigos! Bante aliado na área. Merda inimigos! Estou levando um tiro aqui! Metade da missão! Não perde o ritmo! Jogando granada no mar! Jogando granada! Bante R hostil no ar. Bante inimigo na área. Jogando granada no ar. Jogando granada! Jogando granada no ar. Tratando granada no ar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou contigo Danada lançada Estou recarregando Antinimigo no ar Trocando o peito Com você colega Andando Antinimigo ativo Estamos atropelando eles Continua Jogando granada de fumar Antinimigo no ar Antinimigo no ar Jogando granada Um minuto restante Tem um Vant nosso na área Faltam 30 segundos Mandando fumaça Estão concluída Mandou bem Estão concluída Estão concluída Estão concluída Estão concluída Estão concluída Estão concluída